Em 2000 eu vim embora, aí eu cheguei aqui em São Paulo, cheguei no Poraceia, eu fiquei oito meses no Oberg. Quando eu subi do Poraceia, na Rio Banco, até lá em cima, quase no final, chegando na Séia, aí tinha um açouguezinho do lado, aí que eu cheguei e falei, viu, tá precisando de desforçador? O açougueiro falou, tá sim, o patrão foi aqui no restaurante aqui, tomar um café, ele já tá voltando, só aguardo um pouquinho, falei beleza. Daí até, fiquei lá, aí daqui a pouco vem ele, aí o açougueiro falou assim, ó, o rapaz é desforçador, é açougueiro, ele faz de tudo. Cheguei, aí eu cheguei, ele falou, não teve nenhuma entre as duas conversas, vem amanhã aqui, você fazer o teste, falei beleza. Quando foi seis e meia da manhã, eu estava lá na porta do açougue, aí ele chegou, eu entrei, ele me deu o uniforme completo. Aí eu me toquei, aí ele colocou, igual eu tava falando, quatro dia inteiro, quatro traseiro. E eu aqui, ó, desusei, aí eu limpei a sala, tudo, porque o profissional tem que ter visão. E por que que não deu certo você ficar lá, por que que você tá aqui, José? Porque eu estava no Boracé, aí peguei o cara muito honesto demais, às vezes. Vai sofrer e vai sofrer, igual eu sofri, igual na situação que eu tô hoje. Ó, o comprovando de residência é esse aqui, eu moro no Obeg. Ah, você mora no Obeg? É. Olha, infelizmente, não tem como. Ah, eu entendi. Na hora que descobriu que você tava na rua, te colocaram na rua. Exatamente. Aí, é por isso, tem doze anos que eu tô aqui, ó, na rua. Uma decepção que eu passei. Aí, por isso que eu entrei em depressão. Sou humana. Um cara muito honesto demais. Às vezes, sofre e vai sofrer, igual eu sofri. Eu tô pra que jeito. E aí E aí E aí E aí E aí